Aonde está você, aqui dentro de mim Por um instante eu sei, que posso te achar Além do horizonte, te sinto nos meus sonhos Vou pra onde o vento levar Estou seguindo o meu caminho Posso estar sozinho, sei que ainda vou te encontrar Você tá bem, eu também sou feliz Sou assim, vibe boa em qualquer lugar Você tá bem, eu também sou feliz Sou assim, vibe boa em qualquer lugar Aonde está você, aqui dentro de mim Por um instante eu sei Que posso te achar Além do horizonte, te sinto nos meus sonhos Vou pra onde o vento levar Estou seguindo o meu caminho Posso estar sozinho, sei que ainda vou te encontrar Você tá bem, eu também sou feliz Sou assim, vibe boa em qualquer lugar Você tá bem, eu também sou feliz Sou assim, vibe boa em qualquer lugar Agora... Lascou Agora marcar a consulta Marcar o médico E ir no médico Vai ficar de olho aberto ou tem que fechar o olho? Melhor fechar o olho Tá fechado? Olha... 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 Você arrumou isso? Olha... Olha... Que bonitinho, ninho... Olha... Olha... Uma... Ah... presente. Olha o que eu comprei. Ah, esse é o meu, confundi. Nossa Luciana, tô achando que é pro bebê. É, esse é com o bebê. Madidas. Nossa, mas pra quando, pra quando? Dez anos? Um ano. Quando começar a andar. Nossa senhora. Isso aqui, depois daqui um ano. Não é bonitinho? É, porque pequenininho não usa, né Cláudio? É do Corinthians, eu gostei. Não usa. É do Corinthians, eu adorei. Só vai usar quando começar a andar. Gostou? Agora a gente tem que comprar um pra você, pra nós três ficar igual. Fizemos uma bagunça no quarto, duas garrafas vazias, dois pares de sapato, na barra da Tijuca, cobertura 04. Temos todo o tempo que a vida é um espetáculo. E ela me esperando na vitrine, bebendo champan no teto, solada a limusine, vivendo a vida toda tipo Vegas sem limites. Spring Break o dia inteiro andando de biquíni. É tipo a Deus afroquete. Isso é só mais uma aventura. Admiro a vista da suíte. É tipo a Deus afroquete.